E aí pessoal, o Mundo Esporte está entrando no seu final de semana aqui na TV Mundo. A fórmula da semana passada deu tão certo que a pedidos o programa de hoje vai ser especial também com as principais matérias que rolaram aqui no Mundo Esporte durante o ano de 2011. Chega de conversa, é hora de assistir uma matéria radical sobre boxe. Roda aí! É isso aí galera, estamos aqui na Academia Competition com o professor Marcos para mostrar o dia a dia do esporte. E hoje vamos mostrar o boxe. Marcos, como que esse esporte surgiu na sua vida? Bom, desde moleque, tá? Esse esporte surgiu na minha vida de uma forma muito engraçada. Eu estava um dia na galeria 24 de maio e com os amigos eu fui comprar uns CDs e acabei criando um vínculo de amizade. E numa dessas brincadeiras de quente e frio, de tirar a mão, eu fui brincar com um rapaz, eu era bem magrinho, rápido. E acabei levando uns tapão na mão, fiquei com a mão roxa e falei, nossa, como esse cara é muito rápido. Aí um amigo dele chegou e falou, meu, você é louco? Ele faz boxe e tal. E aquilo me encantou pela velocidade e eu sempre me achei um cara sempre rápido, um moleque rápido. Aí perguntei para ele onde que ficava a academia, tudo. E aí comecei desde os meus 18 anos. E aí estou no esporte, dando aula como atleta e difundindo boxe. E agora falar um pouquinho de hip-hop e boxe. O que tem a ver a parte da música com boxe? Porque muitas pessoas que lutam boxe gostam do hip-hop. É interessante que assim, o hip-hop, o rap em si, quando você para para pensar uma coisa e a outra, o hip-hop lá fora e aqui sempre foi uma coisa muito marginalizada, uma coisa muito de periferia, tudo. Então o que acontece? Isso foi ganhando espaço na mídia e hoje se tornou uma coisa mundial. E o boxe também teve o seu período, principalmente a nível nacional, de um esporte muito marginalizado, de um esporte onde as pessoas falaram, ah não, tem que quebrar o nariz, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E aí com o tempo, as duas coisas foram ganhando espaço e passou a ser um estímulo, de incentivo. Então normalmente o atleta associava a vitória do boxe, a vitória do hip-hop ou do rap em si, num todo. Quais cuidados uma pessoa deve começar a ter quando ela começa a fazer o boxe? Olha, os cuidados eles são muitos, né? Mas a princípio o que você deve ter, primeiro é uma orientação médica, tá? Ver se você está realmente apto a poder fazer uma atividade física, uma vez que o boxe é um esporte com uma atividade física de zero a 100, uma intensidade muito grande, tá? Então é muito importante que você venha procurar um médico para que ele possa te passar e te orientar exatamente aquilo que você pode estar fazendo dentro do esporte. E aí você tendo essa liberação, vindo a fazer o boxe, você tem cuidados específicos como bandagem, faixinha para proteger as articulações da mão, dedos e punho, sapatos, calçamento adequado, roupas, tudo, material como luva. Então é essa importância de você, para iniciar o boxe. E se você tiver o boxe como competitivo, é importante que você tenha um protetor bucal e eu sempre recomendo. O protetor, você tem que procurar sim o dentista, tá? Você tem que procurar um protético que venha passar para você um aparelho adequado à sua mordedura para que amanhã você não tenha problemas, tá? Então são essas coisas básicas que dentro do esporte boxe você precisa ter. E em quanto tempo uma pessoa que entra no boxe sai lutando? Olha, visando como uma defesa pessoal, em média de seis meses a oito meses, essa pessoa já tem um diferencial muito grande. Como atleta, e aí isso difere de acordo com profissionais que ali estão dando aulas, você pode ter aí uma média de um ano e meio, tá? No meu caso, quando eu pego um atleta, a média ele vai fazer os treinos dentro da academia, mas eu entendo que ele estaria bom para combate entre um ano e meio, até dois anos para realmente ele estar começando a entender o mundo do boxe. E para aquelas pessoas que querem saber, quantas calorias é possível perder em um treino de boxe? Olha, esse negócio das calorias é muito importante a gente esclarecer. A média dentro do boxe você pode perder de 750 até 1.200 calorias, mas isso não ocorre do dia para a noite. Você tem toda uma performance onde você vai passar por um período de adaptação, de conhecimento da aula, tá? Para você chegar até esse objetivo, entendeu? Mas a média entre gastos calóricos é de 750 a 1.500 calorias por aula. Então, vamos lá, agora eu vou convidar você, tá? Para você conhecer o universo do boxe e descobrir na prática essa coisa do gasto calórico entre 700 e 1.500 calorias. E aí você vai conseguir entender o porquê dessa performance e o tempo que se demora para poder atingir, tá? Vamos lá, vamos lá. Marcos, antes de mais nada, eu queria agradecer muito a você, seu tempo, o tempo que você teve com a gente, agradecer a academia e a competição. E agora, vamos lá, vamos sofrer um pouquinho, vamos ver como é que é esse treino. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não sai daí, porque o Mundo Esporte vai fazer um rápido intervalo e volta já já.